Olá, estamos de volta com mais um boletim de prestação de serviços e informações aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, agora com foco nas pastagens. E saber quais estratégias potencializam as pastagens no período das águas. Assunto de hoje do Amarildo Franciscini Jr. em Foco nas Pastagens. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao quadro Foco nas Pastagens. E hoje vamos tratar de um tema de roçada estratégica para o período das águas. Então, nós estamos numa área aqui na região metropolitana de Curitiba, na Fazenda Rio Grande, onde essa área foi roçada há 30 dias atrás. Essa região aqui é uma região que esse ano choveu bastante, em outubro, mais de 700 milímetros já. E, devido a esse fator, nós estamos em novembro, hoje é dia 25 de novembro, e nós estamos nessa área para ver como que foi o resultado dessa rebrota. Então, vocês podem estar percebendo que o capim, ele está muito, já está bem definido, já está uma área que os animais podem entrar. Esse capim, o capim marandu, ele já está no período de corte. Vocês podem começar a perceber que ele está na altura de 40 centímetros, e isso já determina a entrada dos animais. Então, tem algumas áreas que ainda estão irregular, porque a quantidade de palha que ficou, o resíduo águo que ficou sobre o pasto, acabou impedindo o desenvolvimento mais rápido desse capim. Então, por isso que ele está um pouco irregular, mas a gente já pode soltar os animais para esse primeiro, para esse pastejo, para fazer essa uniformização. E, posteriormente, vamos fazer uma adubação nitrogenada, para que possa o capim rebrotar mais rápido, e também degradar essa palha que está sobre essa área de pastagem. Pessoal, então, se vocês querem alguma dúvida sobre esse tema, sobre roçada estratégica, entre em contato conosco, lá pelo nosso WhatsApp, ou nosso Instagram, ou nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é pecuarista e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foque nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço. Obrigado, até a próxima. E assim como o Foco nas Pastagens, você encontra outros comentários nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, e faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva,